O que a gente veio fazer aqui hoje foi um diagnóstico ambiental. E esse diagnóstico faz parte, é como se fosse um pré-requisito para a grande maioria dos estudos, diria que todos os estudos e projetos ambientais que são solicitados em processo de licenciamento ambiental. A ideia aqui é a gente coletar o máximo de informações de campo que a gente puder coletar para fazer o diagnóstico. Esse diagnóstico a gente vai utilizar no plano de controle ambiental, e no plano de recuperação de áreas degradadas e no plano de pesquisa. São documentos que são exigidos no licenciamento minerário ambiental desse emprego que a gente está fazendo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o comportamento da vegetação, a gente vai analisar o comportamento geológico, as características empíricas que a gente possa observar do solo e para ter dados, e pegar uns dados cartográficos daquilo que a gente achar interessante que veio no campo. Para a gente ter um banco de dados e fazer um diagnóstico. Aí o segundo passo é pegar a bibliografia e contextualizar com aquilo que a gente viu. Para a gente justificar com o banco de dados o que a gente realmente viu no campo. Entendeu? Então a grande sacada aqui, porque o diagnóstico é o coração de todo estudo ambiental. É ele que vai fundamentar as mídias de recuperação, é ele que vai fundamentar as mídias de controle. Então a gente precisa primeiro conhecer o meio, para depois a gente começar a interpretar o que a gente pode fazer para controlar os impactos desse empreendimento, que é o empreendimento minerário. O que a gente vai fazer para recuperar as áreas? Quais são as porções que tem uma vegetação mais representativa? Como é que a vegetação se caracteriza? Se é mais arbórea? Se é uma vegetação mais rasteira? É tudo isso que a gente veio fazer aqui. Então viu alguma coisa interessante, anota lá na caderneta, tira foto, pega a documentação cartográfica. E depois que a gente tiver feito esse trabalho, a gente vai sentar e ver o que a gente achou interessante, ver as considerações de cada um, para a gente fazer esse diagnóstico. Beleza? Beleza. Só isso. E aí, ó, vai tirando foto, o máximo de fotos que você quiser vai tirando, tirando uns coordenados que você achar interessante, e não falta. Aqui a gente vê que a vegetação mais, que é mais apontizado, né? O material, que está em superfície da pedra, entendeu? E aqui tem essa característica de rocha, de rocha mãe. Ah, é a rocha mãe já? É a rocha mãe já aí, né? Talvez não tenha essa peça que está bem em cima aí, né? Mas ela está próxima daí. Mas aqui, essa rocha já dá uma característica, a gente teve muita falha, muita movimentação geológica aqui, muito intemperismo, muito intenso aqui nessa rocha, né? Você percebe, é. Você percebe claramente que teve muitos eventos aqui. E não é só, não é só o escoamento hídrico que causou esse, essas falhas, não. Não tem período tão intenso nessas rochas, não. Porque se fosse, não tem a vegetação tão desenvolvida, porque a água tem encarreado a vegetação por mim também. Aí você vê que a vegetação mais densa já está justamente no leito aqui dessa falha, por conta da infiltração da água. A água desce, no subsolo, e aqui ela não é fácil. Quando chega aqui ela barra. Ela barra, entendeu? Aí você tem o desenvolvimento da vegetação por causa disso. Mas aqui não tem solo tão profundo. E aqui também, e aqui a vegetação não nos desenvolveu mais por conta da antropização. É. Isso aqui já está muito da rocha, entendeu? Foi. Está muito da rocha já. Então ela não sobe. Entendeu? Isso aqui já é rebrotagem aqui já. Tu está coletando os pontos desse caminho que a gente está fazendo aí? Estou gravando o trajeto. Está gravando o trajeto, beleza. Aí peguei uns pontos aqui, um lugar onde aflora. Certo. Então a gente vai continuar e vai analisar se a gente percebe alguma mudança na vegetação nesse percurso que a gente está fazendo. A vegetação que a gente vai ver aqui, a diferença, é justamente nas calhas dessas falhas aqui, dessas fendas, em função da infiltração da água no subsolo e barra no afloramento rochoso. serve de barragem subterrânea e mantém essas águas assim e consequentemente por uma questão de topografia as pessoas não vão no planto. Entendeu? O efeito antrópico ele é praticamente zerado. E essa área toda é aquela antropizada. Você vai ver mata de rebrotagem, entendeu? Entendi. Ferretação secundária. Mas essa parte de lá não é explorada não. Não, porque falta de condição, topografia mesmo. É. Exploração lá não chega. E tem alguma tem alguma suspeita técnica de por que que está tendo uma intempereza tão forte nessas rochas além do escoamento? Não tem outro não. É só escoamento mesmo. A água quando vem lá de cima ali do alto ela vem lá. Ela vem muito forte. Ela vem forte, ela arrasta todo o material, ela arrasta até pedra. Será que aqui já foi já foi não foi efêmero algum período esse rio? Eu acho que essas falhas não são só por questão hídrica. pela minha experiência em campo que eu já vi em várias ocasiões eu acho que teve está tendo algum algum evento geológico que causeu esse intempereza tão forte nessas rochas que eu estou achando. Na verdade esse efeito geológico ele é uma constante, né? Ele nunca para porque o tempo dele é outro, né? É, mas a terra está sempre em transformação. você vê que isso daqui é o efeito do tempo. Isso aqui eu acho até a composição entendeu? Que vai virar pissarra que aí vai diminuir mais ainda vai virar areia vai virar barra Eu estou querendo ver se a gente consegue encontrar indícios aqui de um intemperismo químico sabe? Intemperismo químico eu já não sei mas geotérmico físico você vai achar aqui tudo bem mas eu queria ver se a gente consegue encontrar indícios de intemperismo que é uma característica de um riacho efêmero e todos esses fragmentos eles estão sendo carregados da rocha mãe que está lá lá em cima na topografia maior O que é um riacho efêmero? Eu acho que não tem uma influência direta hidrogeológica ela funciona só em épocas de chuva é um caminho que contempla a bacia hidrográfica de um rio de um riacho de um outro corpo hídrico de um manancial mas que só ele só tem essa passagem em épocas de chuva não é uma constante granito e quartos tem fragmentos graníticos aqui e tem quartos também peguei para mostrar na mão e aqui é o quarto tiramos foto isso aqui tem documentação fotográfica isso aqui você vê o quarto isso aqui isso aqui também reflete já é interessante porque isso aqui também reflete já a diversidade geológica que tem nessa área que a gente consegue ver todos os fragmentos que tem nessa área através da passagem desse riacho efêmero a gente vê quais são as características geológicas que tem esse aqui o fato de ter quebrado isso tão facilmente já caracteriza uma situação de temperismo bastante intensa nessas rochas tanto pela questão hídrica como questões climatológicas também falta de uma vegetação mais densa para fixar o solo aqui a gente percebe que tem também muita atividade antrópica então tudo isso influencia o comportamento do solo o comportamento geológico e as características que a gente precisa considerar para elaborar as medidas de controle e mitigação e recuperação dessa degradação ambiental que está acontecendo aqui ó aqui isso aqui já não é mais um fragmento né isso aqui já é um afloramento de uma rocha de granítica né amigo característica de granito mesmo isso aqui não chega mais a ser um fragmento que também já traz um indício de uma diversidade geológica intensa aqui a gente vê fragmentos de vários tipos geológicos de várias características geológicas juntamente com esse afloramento granítico aqui então aqui a gente já consegue fundamentar muita coisa do banco de dados que a gente tem principalmente as características geológicas dessa área que a vegetação é só um reflexo né da característica geológica da área e vai definir mesmo a composição geológica o tipo de solo tem uma variação muito grande de tipo de solo aqui também tudo isso é importante na hora de elaborar as medidas de controle né principalmente a gente usa muito revegetação da área então tem que saber isso faz parte toda a poligonal dessa área ela tem uma parte bem significativa que já está toda atropizada atropizada pela agricultura pela pecuária por intervenções físicas de maior proporção tipo residência estrada rodovia tá entendendo extração de material pissarra então isso é fácil identificar isso até vendo pela imagem satélite entendeu só que essa poligonal a gente consegue identificar em alguns pontos pela própria definição da imagem satélite justamente essas falhas geológicas esses ambientes que é possível identificar esse afloramento rochoso tá entendendo então aqui mesmo esse trechinho aqui ela toda aqui ó está apisado tu acha que a gente pode esperar uma mudança muito brusca da vegetação aqui nessa área pelo menos até nessa área que você identificou não a diferença aqui vai o seguinte que a gente pode identificar é aqui ó esse aqui foi plantado ontem em algum lugar você vai achar capim cultivado porque está no período de plantação então quadro invernoso que o pessoal coloca as culturas que as pessoas plantam então aonde era mata que eles estavam descansando né que era vegetação arbustiva vegetação de rebrotagem que eles vão fazer a supressão vegetal para plantar outras áreas eles deixam o capim para o gado comer entendeu então assim a gente vai encontrar até nessa faixa amarela que tem a diferenciação geológica você viu a gente vai encontrar desse jeito assim com mudanças bem sutis na topografia a gente está aqui no meio dessas entre serras né é a gente já percorreu quantos quilômetros mais ou menos aqui a gente percorreu um quilômetro só certo a mudança de altitude você viu uma mudança de altitude aqui eu percebi aqui a gente teve aqui uns uma diferença de 100 metros mais ou menos mas a gente andou pouco entendeu só que a gente vai ter aqui 200 metros 150 metros de diferença dependendo do entre pontos dependendo de onde eles ficarem a gente consegue encontrar do ponto mais alto até o ponto mais baixo dentro dessa poligona é possível a gente ter 200 metros de diferença de cota onde a gente vai ter uma maior probabilidade desse mineral aí para facilitar a vida o que pode fazer você identifica esses pontos você me passa essas coordenadas que eu faço os trajetos de melhor acessibilidade desses pontos entendi aí a gente consegue planejar se é caminho se é estrada a melhor logística para chegar nesses lugares para fazer essa amostragem o que a gente veio fazer aqui hoje foi um diagnóstico ambiental e esse diagnóstico ele faz parte ele é como se fosse um pré-requisito para a grande maioria dos estudos eu diria que todos os estudos e projetos ambientais que são solicitados em processo de licenciamento ambiental e o diagnóstico é como se ele fosse o coração do seu estudo e seu projeto ambiental porque por exemplo nesse caso específico a gente está fazendo um diagnóstico de campo para alimentar planos de recuperação de áreas degradadas planos de controle ambiental e planos de pesquisa que são estudos solicitados nesse empreendimento de mineração que a gente está fazendo o trabalho de licenciamento e não é possível a gente indicar propostas de recuperação indicar propostas de controle ambiental sem saber as características da área sem saber como é que funciona a questão do comportamento da vegetação sem saber como é que funciona a geologia então para isso a gente precisa vir em campo e o interessante é que seja uma equipe multidisciplinar nesse caso eu trouxe outro engenheiro ambiental eu trouxe um biólogo para auxiliar nesse trabalho então é muito importante e é interessante que você perceba que o trabalho ele vem bem antes do campo em si antes de vir ao campo eu analisei o termo de referência dos estudos o que eles cobram o que eles solicitam de informação no diagnóstico ambiental fiz um checklist de campo para evitar que eu faça várias viagens no campo por falta de atendimento de informação então um trabalho que vem bem antes do campo que é extremamente importante para o seu estudo ambiental depois que a gente sai do campo tudo que a gente coletou tudo de informação que a gente viu no campo informação cartográfica informação documentação fotográfica a gente fundamenta com o banco de dados que a gente fez então nós também temos um banco de dados de artigos dissertações pesquisas de órgãos de pesquisa do estado todos relacionados a essa área que a gente fez fazer o trabalho e com os dados que a gente coletou no campo a gente fundamenta com a pesquisa bibliográfica a gente faz uma interpretação tendo como ponto de partida o banco de dados e o que a gente realmente viu no campo dessa forma a gente constrói um diagnóstico eficiente que atende o que o órgão ambiental está solicitando no licenciamento ambiental deste empreendimento de uma forma de maneira geral a gente vai a única diferença que a gente vai encontrar aí é o comportamento do afloramento em função da altitude quanto mais baixo mais ele aflora porque as águas que vem carregando de cima vai carregando o material que está mais baixo vão ter outros riachos que a gente vai encontrar no decorrer do trajeto tem muitos riachos justamente porque aqui tem uma característica bem comum no Cariri nas serras do Cariri na Chapara do Araripe toda essa área de preservação ambiental que aqui a gente também estava em uma área bem próxima à APA Chapara do Araripe aí o comportamento é de infiltração no topo e essa água à medida que vai descendo a topografia e vai encontrando as rochas o granito as rochas mais que não tem infiltração eles vão eles vão havendo um espalhamento superficial e formando os riachos tanto que formam até as nascentes também dessa forma e a gente vê essa característica aqui também e tem riacho aqui que tem nascente tem uns que só corre água realmente quando está chovendo que é o resultado da água da água superficial que escorre mas tem alguns que tem nascente por conta disso a água que infiltra na parte mais alta que tem maior solo e sedimento infiltra e juntamente barra no cristalino nessa parte rochosa e escorre nessa nascente na parte mais mais de cima o que eu percebi também foi que não tem muita diversidade de vegetação a gente vê mais um comportamento unificado um comportamento mais geral da vegetação não tem diversidade são poucas espécies e muito número de indivíduos é muito número de indivíduos e poucas espécies também pela atividade antrópica que tem exatamente mas de toda forma mesmo com a atividade antrópica também interfere mas eu percebo que isso é uma característica mais generalizada aqui na Chapada do Araripe a gente vai quando a gente vai fazer as andadas em outros locais dentro dessa mesma compatibilização a gente vê que tem que não tem tanta diversidade de espécies não você vê mais uma característica unificada é essa aí é verdade a medida que vai se aproximando da rocha da rocha mãe com a diminuição da altitude a gente vê que tem uma vegetação mais rasteira porque não tem tantos recursos não tem tanta profundidade não tem como a raiz se desenvolver melhor e também tem uma atividade de intemperismo de chuva muito forte por causa da rocha que não infiltra aí ela carria mas nesse trecho aqui a vegetação mais rasteira ela só vai ocorrer onde tem antropização porque porque aonde não aonde a ação antrópica ela é menor tem como o populamento do povo disse tem mata grossa tem muito vegetação arbustiva e arbórea mesmo com as características do lugar que não tenha muito recurso hídrico mas tem as vegetações que elas se sobressaem dentro disso a vegetação rasteira é a vegetação rasteira ela é maior não tem antropização também é a agricultura de subsistência né a agricultura de subsistência ela está perdendo campo para a pecuária ela ainda ocorre muito ainda mas ela ocorre muito mais em função da pecuária você vê que a gente viu aqui plantação de 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 bromédias né e suculentos né que é palma esporrageira entendeu isso é tudo devido a questão agora pecuária lá pra cima a gente vai encontrar muita 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 roça de capim e de milho pra virar ração tem alguns trechos que são menos acidentados porque lá em cima tem uma área que eles chamam de chapada né que é próximo dessa área que a gente tá indo lá ela é menos acidentada mas em compensação o afloramento é praticamente nulo afloramento rochoso é bom é bom a gente ir lá ver porque é bom ver as características de infiltração do solo né as características do solo pra ter uma caracterização mais abrangente até pra a pessoa ter uma noção de quem vai ler de quanto o enfio da proporção da massa perdonada assim